Poxa, eu não tenho nem um pedido de princesa lindo aqui, só poxa. O que foi, Bela? Por que você está assim? Não fique triste, eu tenho uma ideia. Olha só o que eu vou te mostrar. O que você vai levantar, papai? Ah, é? Se levante. Você não vai ficar mais triste, eu vou abrir essa porta. Presta atenção. Muito obrigada, papai. Eu quero mostrar todos eles. Todos eles? Sim, esse, 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 esse e esse. Então vamos começar, espera aí. Eu quero esse primeiro tapão, papai. Pega ele. Eu gostei desse. Nossa, Isabela. Eu tenho potência do gelo. Eu tenho potência do gelo. Olha essa capa. Ficou linda de Frozen. Olha essa capa. Ah, não quero ele. Eu quero tabela. Tabela? Uhum. Eu quero tabela. Poxa. Olha. Olha. Olha essa capela. Que linda de Bela. Poxa, ficou mesmo. Ah, não gostei desse. Eu quero ser a balerina. Ah, mas eu não gostei desse. Eu quero, eu quero desse. Hum, tá bom. Eu quero tabela. Ah, mas eu não gostei. Eu quero ser a Rapunzel. Rapunzel? Sim. Ai, meu Deus. A Rapunzel. Pega aí. Sim. Ah, mamãe, eu quero pedir de festa. De festa? Sim. Eu quero pedir de festa. Olha que linda. Ah, papão. Eu não gostei desse do Halloween. Que bruxinha. Que é qual? Que bruxinha. Bruxinha? Sim. De Halloween? Sim. Aqui. Apu. Ops. Eu não gostei desse. Dá um joinha. Pra lorinha. E também pra Isabelinha. Que vai ser legal. Não é açúcar ou não. Bem radical. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Foi muito legal estar aqui com vocês. Tchau, 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 tchau Tchau.